Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo Quando viu Jesus caiu a seus pés e pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem, põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia E tinha sofrido nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás No meio da multidão e tocou na sua roupa Ela pensava Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu-se dentro de si que estava curada da doença Jesus logo percebeu Que uma força tinha saída de si que uma força tinha saído dele E voltando-se no meio da multidão, perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram Está vendo a multidão que te comprime E ainda pergunta Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo A mulher, cheia de medo e tremendo Percebendo o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos seus pés E contou-lhe toda a verdade Ele lhe disse Filha, a tua fé te curou Vá em paz e fica curado dessa doença Ele estava ainda falando Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Sua filha morreu Porque ainda incomoda o mestre Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenha medo Basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão E como estava chorando e gritando Então Ele entrou e disse Porque essa confusão E esse choro A criança não morreu Mas está dormindo Começaram então A caçoar dele Mas Ele mandou que todos saísse Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois entraram num quarto Onde estava a criança Jesus pegou na mão Da menina e disse Talita com que quer dizer Menina, levanta-te Ela levantou-se imediatamente E começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados E recomendou com insistência Que ninguém Ficasse sabendo daquilo E mandou dar De comer A menina Palavra da salvação Glória a vós Senhor Prezados irmãos e irmãs O evangelho Que nós Acabamos de ouvir Nós Acompanhamos Certamente Com muita atenção A narrativa De dois milagres Que Jesus realizou E que Os evangelistas Para que Os seus leitores E ouvintes Pudessem Pudessem Compreender A profundidade Desta ação De Jesus Então apresentaram Entrelaçando Esses dois Acontecimentos Do evangelho Não simplesmente Para nos informar Que há dois mil anos Jesus Jesus curou Uma mulher Que sofria Com aquela Hemorragia Ou trouxe A vida Novamente Aquela criança Mas o evangelho É sempre Uma palavra Que nos alcança Onde nós estamos Para renovar A nossa esperança E também Nos ensinar Atitudes Portanto Ao ouvir O evangelho Não somos Apenas Informados Do que Jesus fez Mas somos Formados Da escola De fé De confiança Para sermos Também Suas testemunhas Marcos Ao apresentar Esses dois milagres De Jesus Nos coloca Diante De Atitudes Concretas Que demonstram O que significa A fé Tanto Jairo Quanto A mulher Dirigem-se A Jesus Com uma Certeza Com uma Confiança E portanto Essa é a primeira Característica Da nossa fé Confiar E uma Confiança Que se manifesta Com humildade Não com Arrogância Quantas Vezes Nós Caímos Neste Equívoco Ah Porque eu Tenho fé E muitas Vezes Somos Arrogantes Fazemos Da nossa Fé Uma Exigência A Deus E tantas Vezes Escutamos Por aí Ah se você Tem fé Então Exija De Deus Mas a fé Não exige A fé Obedece E portanto Jairo E esta Mulher Se aproximam De Jesus Com esta Convicção O pai Cai Aos pés De Jesus A mulher Também Diante De Jesus Tem a humildade De contar Toda a sua Verdade Então é assim Que nós Crescemos Na fé Quando Alimentamos A humildade A humildade Que nos faz Reconhecer O que somos E a humildade Que faz Reconhecer O que Deus É Somos Pequenos Fracos Necessitados E Deus É o nosso Pai Amoroso E todo Poderoso Marcos Evidencia A relação Que existe Entre Esta menina Que está ali Numa experiência De morte E esta mulher Que também faz Experiência De morte E agora A segunda Atitude De quem Tem fé A perseverança Quando Jairo Refere A Jesus A situação De sua filha Que está Nas últimas Então Jesus O segue E vai Para a casa De Jairo E Jairo Silencia E nesse silêncio De Jairo Nós temos O testemunho De quem Não desiste Poderia ter exigido Mas senhor Ela está Nas últimas Faça alguma coisa Logo Antes que aconteça O pior Mas ele No silêncio Acompanha Jesus Persevera Na sua Confiança Aquela Mulher Com todos Os seus Condicionamentos Os incômodos Provocados Por aquela Hemorragia Poderia Ter desistido Diante Daquela Multidão Uma Multidão Que comprimia Jesus Mas ela Tinha Uma Certeza E uma Certeza Também Alimentada No silêncio Se ao Menos Eu tocar Nas suas Vestes Ficarei Curada E o que Alimentava Esta Certeza Desta Mulher Tendo Ouvido Falar De Jesus O testemunho De outras Pessoas Essa Mulher Certamente Depois Desses longos Doze Anos De sofrimento De ter Recorrido A tantos Médicos Poderia Já Ter Desistido Porém Alguém Transmitiu A ela Uma Certeza Não só Uma Informação Mas Uma Certeza Uma Certeza A partir Do próprio Testemunho Então A fé Não é Apenas Uma Realidade Individual Algo Que Fica Apenas Em Nós Mas A fé Ela É Também Manifestada No testemunho E Portanto Alimenta A perseverança E Ela Vence Todos Esses Condicionamentos Toda Lógica Humana Que Muitas Vezes Diz Não É Possível Não Vale A Pena Já Tentou Vai Perder Tempo Não Se Ao Menos Eu Tocar Nas Suas Vestes Eu Ficarei Curada Porém Jesus Não Quer Dar A Mulher Apenas A solução De Um Problema Ainda Que Seja Grande E Por isso Pergunta Mas Quem Me Tocou Não Tanto Para Que Ele Soubesse Mas Para Que Ela Soubesse Que Ele Tinha Algo A Mais Para Lidar Não Apenas Estancar Uma Hemorragia Mas Conceder Lhe O Dom Da Salvação Da Vida Plena As Vezes Nós Também Caímos Nesta Tentação De Querer Pequenas Coisas De Deus E Querer Que Deus Apenas Nos Dê A Solução De Um Problema A Cura De Uma Enfermidade Quando Ele Nos Oferece O Dom Da Salvação Essa Mulher E Esta Menina Morreram Apesar De Ter Sido Curada Da Enfermidade E Apesar De Ter Retornado A Vida Mas Elas Morreram Porém Algo Maior As Alcançou O Dom Da Salvação E O Seu Testemunho Se Tornou Para Nós Palavra De Salvação Por Isso Que Ainda Isto Que Aconteceu É Proclamado Na Comunidade Cristã Então A Confiança Humilde A Perseverança Silenciosa Chega Aquele Ponto Mais Alto Do Encontro Com A Salvação Não Apenas Com A Solução De Alguns Problemas Como Dizíamos O Evangelista Nos Apresenta Esse Quadro Com Duas Cenas Que Uma Ilumina A Outra Cairo É Apresentado No Evangelho Como O Pai Que Suplica Para Sua Filha No Evangelho Jesus Se Apresenta Como O Pai Que Salva Aquela Sua Filha Porque Ele Também Se Dirige A Mulher Chamando A Filha O Pai Que Pede Por Sua Filha De Doze Anos Que Está Para Morrer Jesus Que Concede A Vida E A Dignidade Aquela Mulher Que Há Doze Anos Está Sofrendo De Uma Perda De Sangue E O Sangue Na Bíblia Significa A Vida Então Que Diante Desta Cena Do Evangelho Possamos Aprender Ainda Mais O Que Significa Ter Fé Confiar Com Humildade Perseverar Sem Desistir E Tornar-se Testemunha Para Que Outras Pessoas Também Conheçam O Amor De Deus A Sua Misericórdia E Tudo Aquilo Que Ele Nos Dá E Não Pode Ser Alguma Coisa Mas A Salvação Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado